...de Luciano Neonel e Garvaru, falando que orgulho em ser poeta, no assunto ele disse Sendo um poeta comum, delimito o meu espaço O universo na mente, o instrumento no braço Não me gabo do que tenho, mas não orgulho do que faço Compre, é que o meu senhor Ferreira E o modo de sete é o seguinte, o tempo é por cinco minutos